Música 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 Então cantando Nos próximos momentos O que é aquele que pode ficar E as pessoas Olhar 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 o o o as 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 Tô embora em eu. Oh, 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 hey, hey! Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. O que é o que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Amém.